É ele mesmo, Peixoto, acorda ele naquele padrão, aquele padrão que eu te ensinei, tá? Acorda ele, tô aqui te fazendo tua segurança. Meu amigo, bom dia, bom dia, perdeu, bom dia. Levanta, por favor, vou te conduzir à delegacia, você já tomou café, dormiu bem, dormiu bem, tudo bem, você dormiu bem, já tomou um cafezinho, porque o seu cafezinho vai ser na delegacia, cuidado pra não machucar a mãozinha. Olha só, cuidado com ele, Peixoto, não pode fazer nada com ele, ele tem que chegar lá ileso por causa daquela situação. Só o chefe. Isso, isso, e você, o próximo é você, tá? Desculpa, chefe. Arruma a casinha, fica com Deus, tá?